Lá, 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 lá E aí galera, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um vídeo No vídeozinho de hoje trazendo pra vocês uma gameplayzinha de sniper aqui na prisão Eu já falo pra vocês o seguinte, não liguem as pinadas porque eu acho que faz alguns meses que eu não jogo de sniper Porém eu tava com saudade, tipo assim, eu tava lembrando da época que eu conseguia jogar mó bem de sniper Aí eu pensei, não, eu queria voltar esse tempo, mas né, não vai do muito certo A gente já esqueceu como dar KS, que a gente já não dava KS, KS, KS A gente não dava KS muito bem e depois que eu fiquei esse tempo sem jogar crossfire Oita, não que eu fiquei um tempo sem jogar crossfire em si, mas que eu comecei a jogar menos Porque, por causa de outros jogos que eu tava jogando e pá Eu comecei a pinar pra caramba de sniper E não tô conseguindo dar um KS boladão O cara nem vi ele ali E, ó, tô daí, três Que eu ia falar, ah galera, desculpe aí pelo... É... Ah, esqueci a palavra Ah, porque eu tô sem webcam É porque, como eu tô aqui na casa dos meus pais Eu vou viajar essa semana Eu acabei não trazendo meu webcam, eu esqueci, eu trouxe só meu headset Tipo, só isso E pra não deixar... Olha só como uma pessoa, uma pessoa... Sou uma pessoa incrível Pra não deixar o canal sem vídeo Eu peguei... Eu... Eita, olha o cara matando vários Eu peguei, trouxe... É, trouxe meu headset Só que o computador do meu irmão tava, tipo, sem programa nenhum Tava sem crossfire, tava sem Vegas Pra eu editar o vídeo Tava sem Photoshop, tava sem nada O cara tá dando multi-kill lá, beleza Eu vou lá do outro lado matar ele E... Mas aí, beleza, né Chegamos aí, tamo aí, boladão Nossa, a gente tava mó ganhando, mano A gente tava ganhando Tava lá matando vários Aí, chegou esse cara Ela matou todo mundo Mataram ele, bom Enfim, daí eu cheguei aqui Instalei tudo pra postar esse vídeo ainda hoje Caramba, véi Se tivesse com a picão Vocês iam ver minha cara de brava que eu tô ficando Que merda, mano Sai daí, cara Meu Deus Oxe Coisa mais chata Moleque Sai daí Morre Morre também Tô pistola agora Ai, fiquei brava também, véi Ah, tá louco O cara fica lá mó chatão, véi Mó Mó estragando Estragando o joguinho dos outros Divertido pra caramba Chegou o cara Ai, o que ele cara vai me matar ali Aí, peguei ele Ai, era tão legal Quando eu jogava mó bench sniper Nossa, era muito bom Sério Eita, peraí Peraí, peraí, peraí A famosa mirada, né Aquela famosa mirada Famosa miradinha Bem bonitinha Pegamos ele Ah, morri Morri Não, tô ouvindo o embarrador Gente, não tá Olha, horrível Peraí que eu vou pegar aquele cara Se ele der a cara ali Eu vou pegar ele Porque ele tá me deixando muito Ele me deixou muito irritada Antes Me deixou muito irritada Por isso que eu nem tô indo Pra aquele lado Aquele cara é mó bom, véi Que isso Ó lá ele Ah, não é ele É outro Eita Ai, ele tá miradão O que que esse cara tá pulando? Pode pular, sua cabrita Peguei Peraí que o cara achar Tem gente pra caramba aqui Tem gente pra caramba ali Estou com medo Peraí que ele vai pular ali Nossa Nossa, bem na hora que eu tirei a mirada Acho que Tá vendo? Tá vendo? Esse cara Ele irrita Ele irrita pra caramba Ele Mano Alguém Exclui a conta Esse menino Manda ele embora É o cara chato Nossa Eu tô muito Meu Para Ui Morreu Ainda bem O cara chato Dá não, véi Tem uns moleque Ui Viciado Vai Vai dar um rolê Vai sair um pouco Cadê? 2 minutos e 30 ainda Eu não vou pra aquele lado Porque eu tô me irritando pra caramba Eu vou com aquele cara E daí esse tem cara aqui Eu vou no meio também Eu vou pelo meio Cadê aquele moleque? Eu vou pegar ele Lá ele, ó Tá ali ele Peraí que ele vai me Ele tem certeza que eu tô mirando Ei, travou tudo Peraí que eu vou ficar mirando ali Até ele aparecer Viadinho Vem cá Toma, trouxa Me incomoda Não, seu U Mano, o cara me irritou Cara chato Olha lá, ó Vem agora, seu U Ah, meu Modo Region Cadê? Cadê? Apareça Tá com medinho, né? Ah lá, ele Ah, não é ele, não Não, vou ficar aqui embaixo também Cara chato lá Olha lá, ele, ó Ah, matou Não foi ele O meu foco era ele Peguei o bracinho dele Peguei o bracinho dele Mano, que saudade que eu tava Tipo, tipo assim É... Eu jogava antes desse computador, né? Então meio que eu tô Matando saudades, assim De jogar aqui E tudo mais Porque eu amo esse computador muito Do meu irmão Então quando eu morava aqui Eu jogava por aqui Era muito legal Eu amo Pacas Amo muito Amo muito tudo isso Dei uma miradinha aqui de labs Aquela miradinha de labs É, ó A gente tem um minutinho só A gente tá acabando Muito triste, muito triste Gameplay tava legal Tirando o cara chato Pacas lá Mano, sério Tem... Não, a gente vai perder Esse jogo E os caras lá Carregaram Sério, carregaram muito O moleque chato O moleque chato carregou Na real Eu falei ao contrário Desculpa Me confundi Peguei ele Nossa, eu tirei Na parede Ai, meu Deus Ele vai matar Não, eu acertei tudo Ferrou muito Ai, acertei o braço dele Vem cá, vem Ha Ele ficou melhor Tipo, mano Joguei muito mal Nossa, gente Que isso Ou Galera Tá acabando aqui Me desculpa Pelas pinadas Mesmo Faz tipo Uns dois meses Ou mais Que eu não encosto Numa WM Tipo, pra jogar Eu não tô zoando É muito sério isso E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar seu like Se não for inscrito Inscreva-se no canal Beleza? Um beijão Fim com Deus E até o próximo vídeo Fui Fim com Deus Fim com Deus Fim com Deus Fim com Deus Obrigado.